Cocho Pé apresenta Cocho Pé em Foco Café especial, você já ouviu falar sobre ele, certo? Cafés livres de impureza, selecionados, com sabores únicos e de alta qualidade. É neste segmento que a Cocho Pé tem investido através da SMC, empresa controlada pela cooperativa. A gente criou a SMC pensando em dar oportunidade para o cooperado de participar desse mundo de cafés especiais, que sempre foi um grande desafio. Para abrir mercado aos cafés diferenciados que os cooperados e cooperadas depositam na Cocho Pé, foi criado um programa de cafés especiais. Em 2016, no primeiro ano, foram negociadas quase 7.560 sacas. De lá para cá, esta quantidade triplicou. Em 2018, foram negociadas mais de 20 mil sacas de cafés especiais. Acredito que cada vez mais o nosso cooperado está entendendo o papel da SMC, está tendo motivação de produzir esses cafés e está botando dinheiro no bolso. De participar disso, que é o mais importante de tudo. A qualidade na xícara é de suma importância. Mas todo consumidor, todo comprador, ele quer saber por quem foi produzido aquele café, qual região, quais são as características daquela propriedade. Então, o produtor, além dele receber uma remuneração a mais pela qualidade, ele também recebe a honra de ter muitas vezes o nome da sua propriedade ou o seu nome num pacote de café que vai para o consumidor final. Este programa, intitulado de Especialíssimo, um projeto de premiação dos melhores cafés que a cooperativa origina. E a SMC também. E com isto, a cada ano, nós podemos dar aos cooperados a oportunidade de melhoria em qualidade dos seus produtos. A Cochupé vai promover um campeonato para ver aqueles que têm uma pontuação maior. E esses vão ter um prêmio, além do valor no mercado superior, eles vão ter um prêmio em dinheiro que a Cochupé vai proporcionar. Os cooperados e cooperadas devem ficar atentos ao regulamento da premiação do Especialíssimo e consultar os representantes do seu núcleo de atendimento para mais informações. Gostou desse vídeo? Então acompanhe a Cochupé nas redes sociais pelo Facebook e Instagram, cooperativa Cochupé.